Oi gente, meu nome é Levi Salles e este é meu canal. Hoje, estarei ensinando vocês como tá fazendo um lauril caseiro. Gente, lauril é um ingrediente que é bem complicado de tá se achando, né? Ele é muito útil, né? Inclusive, em várias receitas aí que você encontra pela internet, fazem o uso do lauril, porque ele é um espumante, ele ajuda a potencializar o poder de espuma das nossas economias domésticas, né? Só que, gente, é um ingrediente muito difícil de tá encontrando, você não acha, assim, em mercados, você geralmente só acha em casas especializadas de artigos de limpeza ou então pela internet, o frete geralmente fica caro. Então, gente, eu vou tá ensinando pra vocês hoje uma alternativa de como tá fazendo esse lauril caseiro. Essa receita que eu vou tá fazendo é uma receita do Paulo Adriano Lima. Eu vou tá deixando o link do canal dele aqui embaixo na descrição, junto com todos os ingredientes, gente, e também os links das minhas redes sociais. Sigam lá. Também não esqueçam de deixar o seu like, se inscrevam no canal e ativem o sininho das notificações para ficar por dentro de todas as novidades do canal. E agora, bora pra receita? Bom, gente, aqui na minha bacia eu tenho 650ml de água em temperatura ambiente. Essa receita, gente, é super prática, não precisa estar levando nada no fogo. Aqui, gente, eu tenho 300ml de detergente, eu tô utilizando detergente neutro. E pra essa receita, gente, o melhor, ele é o neutro mesmo. Porque ele tem um poder de espuma maior, gente. Aqui, gente, eu tenho 2 colheres de chá de açúcar, 2 colheres de chá de bicarbonato de sódio. E aqui, gente, eu tenho 40ml de glicerina bidestilada, aquela que você encontra em farmácia. Agora, gente, vamos dar início à nossa receita. Aqui na minha bacia, onde tem a água, eu vou tá acrescentando o açúcar. E o bicarbonato de sódio. Aí, gente, nós vamos estar mexendo isso aqui muito bem, até o açúcar e o bicarbonato se dissolverem por completo e se incorporarem à água. Eu já volto com vocês. Bom, gente, então vejam que só o açúcar com o bicarbonato de sódio, olha, já dá uma espumadinha de leve. Essa receita, gente, ela é bem prática. Não há necessidade de estar usando shampoo, que em algumas receitas, porque é uma forma mais simplificada. Agora, eu vou tá acrescentando aqui a nossa glicerina bidestilada. Por último, gente, o nosso detergente. Aí, gente, é só você estar mexendo bem toda essa mistura, até ficar homogêneo. E depois, vocês já podem tá engarrafando. Já volto com vocês. Bom, gente, então, o nosso lauril caseiro já ficou pronto. Vejam só. Gente, a textura dele fica, assim, é bem consistente, assim, fica parecendo um gel. É igual do lauril, né, que a gente compra. E também, gente, ele fica bem espumante. Vejam só. Olha aqui em cima o tanto de espuma que se formou. Só de eu ter transferido ele da bacia pra cá, ó, e agitou um pouquinho. Olha o tanto de espuma. Então, gente, esse lauril aqui vai tá servindo bem pra você estar utilizando nas receitas, olha. Olha o tanto que ele é espumante, gente, ó. Praticamente dobrou de volume e eu dei só uma chacoalhadinha. Então, gente, vocês vão tá podendo usar ele aí tranquilo na receita de vocês, como o lauril que vocês vão tá comprando. E, gente, vai sair muito mais barato, porque tanto você comprar numa loja ou pela internet sai bem mais caro. Na internet o produto em si é mais barato, só que com frete acaba saindo bem caro, né? Eu sei porque eu já comprei, gente. Então, essa aqui fica uma opção bem mais econômica e também útil. E, gente, tem um rendimento muito bom. Geralmente você acrescenta nas receitas só 50 ou 100 ml. E aqui a gente tem um total de 1 litro. Então, vai dar pra você estar usando aí muitas receitas, economias domésticas, né? Então, gente, foi isso. Espero muito que vocês tenham gostado. Não esqueçam de deixar o seu like, se inscrevam no canal e ativem o sininho das notificações para ficar por dentro de todas as novidades do canal. Gente, também me sigam nas redes sociais, vão estar linkados aqui embaixo na descrição, junto com os ingredientes dessa receita. E também, gente, deixe seu comentário se você gostou, sugestões de outros vídeos. É isso, gente. Tchau, tchau. Tchau.